A maioria das pessoas que já tentou usar telepatia fez isso do jeito errado. Eu posso afirmar com toda e absoluta certeza que 99% das pessoas não usam a técnica da telepatia do jeito certo. E é por isso que 99% das pessoas não obtêm resultados ao enviar uma mensagem telepática. Se você quer influenciar a mente de outra pessoa para que o outro te procure, te mande mensagem ou se apaixone, ou te peça em namoro, ou seja o que for, você precisa do conhecimento que eu vou te revelar nesse vídeo de hoje. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Hoje você vai descobrir como enviar mensagens telepáticas e a verdade do motivo pelo qual apenas 1% das pessoas conseguem fazer telepatia. Eu vou falar não apenas sobre telepatia, mas também sobre a conexão que todos nós temos um com o outro. É basicamente o seguinte, quanto mais a vibração aumenta, mais e mais surge a habilidade para nos conectarmos uns aos outros, sem usar tantas palavras, mas sim telepaticamente. Todos nós estamos conectados, cada um de nós está conectado, todos os campos de energia nos rodeiam e eles também se estendem muito, muito além do que podemos imaginar. Então quando estamos perto de outras pessoas, nós estamos literalmente imersos nos campos de energia uns dos outros. Mas quando se trata de se conectar telepaticamente com outras pessoas, à distância, essa conexão está dentro do nosso campo de energia para transmitir qualquer mensagem que seja, o que você precisa fazer é se conectar à frequência do resultado que você quer obter. E você faz isso através das suas emoções. Telepatia tem a ver com emoção. E é aqui que 99% das pessoas falham, porque não se conectam com a emoção adequada. A telepatia tem tudo a ver com empatia. Se você quer fazer telepatia com alguém, você precisa incorporar uma determinada emoção e projetar essa emoção na outra pessoa. E quando a pessoa pensar em você, ela vai pensar no que você também está pensando. Quando você envia uma mensagem telepática para alguém, não é que a pessoa está recebendo a sua mensagem como se fosse um WhatsApp ou um SMS. É apenas que vocês estão tendo os mesmos pensamentos, ao mesmo tempo. Sabe quando você pensa em uma pessoa que você não vê há muito tempo, e aí no mesmo dia essa pessoa te manda uma mensagem? O que provavelmente aconteceu é que vocês entraram na mesma frequência e pensaram ao mesmo tempo um no outro. E aí ele te mandou uma mensagem? Tudo é sobre frequência. Podemos escolher sintonizar ou não sintonizar em certa frequência. Cada um de nós tem um campo energético emitindo uma certa frequência e nós captamos as frequências uns dos outros. É como se fosse o cheiro. Cada pessoa emite um odor. Algumas pessoas têm cheiro de perfume, cheiro de shampoo, cheiro de sabonete. E algumas pessoas não cheiram tão bem. E assim como nós sentimos o cheiro uns dos outros, nós também sentimos a energia uns dos outros. Só que sentimos a energia de forma inconsciente. Às vezes você não sabe porque você não gostou de alguém, ou porque você não confia em alguém. É que existe algo na energia daquela pessoa que não bateu com a sua. E o mesmo acontece dos outros em relação a você. Alguns vão gostar da sua energia e outros podem não gostar. Afinal, nem Jesus agradou a todos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a telepatia. Muitas pessoas querem enviar uma mensagem telepática para influenciar o outro a ter uma determinada emoção. Geralmente, o amor. A moça faz telepatia para que o rapaz se apaixone. A convide para sair ou a peça em namoro. Mas aí eu te pergunto, como é que geralmente está a energia da moça que está fazendo a telepatia? E eu te respondo, 99% das vezes a energia dela está vibrando na insegurança, na ansiedade e na carência. Ela está desesperada para que o rapaz corresponda aos seus sentimentos de amor. E aqui está a chave. Quando você envia uma mensagem telepática, aquilo que você sente será o que o outro também vai sentir. E se a moça está chateada ou irritada porque o rapaz não está lhe dando nenhuma bola, o que vai acontecer é que o rapaz vai sentir essa energia pesada. E ele vai resistir a se conectar a essa energia. O resultado é que o rapaz vai se sentir repelido. Ele vai ter uma repulsa. Imagine como seria se você entrasse em uma lanchonete e aí alguém cheirando super mal se sentasse bem na mesa ao seu lado. O que é que você faria? Você provavelmente iria querer sair de perto. Iria querer sentar em outra mesa. Com a energia acontece algo parecido. Nós sentimos a energia uns dos outros. Só que tudo isso é inconsciente. A pessoa muitas vezes nem sabe ao certo o que é que ela está sentindo. O rapaz simplesmente não se sente conectado a essa moça. Ele até acha ela bonita, gente fina, com muitas qualidades. Mas ele não se apaixona. No fundo, a verdade é que nós nos apaixonamos pela energia do outro. Pessoas que têm uma energia alta são pessoas que nós amamos ter por perto. É como se a pessoa tivesse um melzinho, uma coisa gostosa. E nós queremos muito ficar perto de gente assim. O que acontece quando a moça está carente é que ela não tem esse melzinho. E aqui entra a solução para o problema. O que você precisa fazer é focar em si mesmo ou em si mesma. Se você realmente quer que alguém te procure, não basta simplesmente imaginar essa pessoa te ligando ou te mandando WhatsApp. Se a sua energia estiver ruim, você vai tentar controlar o outro para obter um resultado específico, para que o outro faça alguma coisa. Só que o outro vai sentir um incômodo, uma resistência. E o resultado é que ele não vai fazer aquilo que você quer. Ninguém gosta de se sentir controlado por outra pessoa. O ser humano não gosta de sentir que teve a sua liberdade tolhida. Nem mesmo em um nível energético. O que você precisa fazer então é elevar a sua vibração e mudar o seu sentimento. Ou seja, a telepatia não é tanto em relação a controlar a reação do outro. E sim é sobre você criar um melzinho em si mesmo ou em si mesma. Você precisa vibrar exatamente aquilo que você quer receber. Entenda que você está captando frequências o tempo todo. E as outras pessoas também estão captando a sua frequência. E toda vez que você pensa em alguém, você está captando a frequência dele. Talvez você queira se sintonizar. Talvez não. Aliás, é por esse motivo que muitas pessoas gostariam de fazer meditação com algum guru espiritual. Muitas pessoas adorariam poder ter a oportunidade de meditar junto com Osho, Deepak Chopra, Eckhart Tolle ou outros gurus espirituais. O motivo é porque elas querem sintonizar essa mesma frequência. Tudo é frequência. Tudo é energia. No fundo, não há separação. Nós estamos todos conectados. Então a pergunta se torna, como eu melhoro a minha vibração? O que você precisa fazer é construir uma imagem mental daquilo que você quer ver manifestado e se conectar ao sentimento que está dentro do seu coração. Você vai visualizar a situação e vai se conectar a um sentimento positivo que seja compatível com isso. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine que uma mãe gostaria de ter mais colaboração dentro de casa. Ela gostaria que o marido e os filhos fossem mais responsáveis pela tarefa do lar. Nesse caso, se ela simplesmente fizer a telepatia mentalizando os outros, fazendo as tarefas, mas ela tiver sentimentos de raiva e de mágoa, se sentindo uma injustiçada por estar sobrecarregada, você pode ter certeza de que a telepatia não vai funcionar. O que essa mãe precisa fazer é o seguinte, ela precisa se lembrar das vezes em que ela mesma ajudou alguém. E ela precisa trazer a memória da emoção de como é bom contribuir com os outros. Ela traz o poder para dentro de si. Assim, quando o marido e os filhos pensarem nela, eles vão sentir essa mesma emoção de como é bom contribuir. Tudo é sobre vibração e a vibração é causada pela emoção. A emoção é a portadora da mensagem. Com os assuntos do cupido, é assim que funciona também. Você sente uma emoção dentro do seu coração e a projeta para fora. Você irradia a energia do amor. Essa é a mensagem telepática. É uma empatia telepática. Se você quer receber amor, você precisa vibrar amor. Lembre-se das vezes em que você sentiu esse amor dentro de você. Você pode pensar na pessoa amada e em vez de sentir carência, você pode sentir uma amorosidade. Uma gratidão por saber que essa pessoa existe no mundo. Você também pode se lembrar de outras vezes em que você sentiu amor. Mesmo que não seja um amor romântico. Você pode se sintonizar com o amor que você já sentiu por alguma criança, um filho, um sobrinho, um afilhado. Ou o amor que você tem pelo seu pet, seu cachorro, seu gato. Ou o amor pelos seus pais, seus melhores amigos. Enfim, você vai trazer as memórias de como é sentir amor por alguém. Como é essa sensação? É um quentinho no peito, uma coisa boa, uma gratidão por saber que o outro existe? Se você quer receber amor, você precisa emitir a vibração no amor. Parece contraditório, mas para receber amor é preciso antes que você já sinta esse amor dentro do seu coração. Ele já está ali. Você já amou. E também já foi amado ou amada. Entenda que você já está bem. Já está completo. Você não precisa de validação. Não precisa receber atenção para se sentir amada ou amado. Porque se você sentir que você precisa de validação ou de atenção, o outro vai sentir uma resistência e não vai querer manter contato. Então esteja bem, esteja completo. E aí você entrará em sintonia energeticamente com uma realidade em que alguém te enche de amor e carinho. Porque a sua energia vai estar em sintonia. Lembre-se, é tudo sobre você e sobre as mensagens que você manda para si mesmo. Quando você se comunica com mensagens poderosas dentro de si mesmo, isso se reflete nas outras pessoas. Você emana amor. E as pessoas podem sentir esse melzinho que elas correm como abelhas atrás de você. Faça o teste e depois venha me contar o resultado. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu confio na telepatia para... E escreva o que você busca atingir. Eu confio na telepatia para o amor. Eu confio na telepatia para receber uma mensagem. Eu confio na telepatia para fazer ele se apaixonar por mim. Escreva. Para mudar sua vida, você não precisa mudar sua personalidade ou as circunstâncias. E muito menos as pessoas ao seu redor. O que você precisa mudar é a sua energia, é a sua frequência e a forma como você vibra. E tudo isso eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como uma vítima e vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida, aumentando o seu poder de conquista. Através da frequência, do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender, porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal, com outros conteúdos para você aprender a usar a lei da atração para o amor. Até!